A CIDADE NO BRASIL Sou uma princesa! O meu vestido é uma beleza E eu amo borboletas O chá já está servido quem quer Um chazinho com bolacha é divertido Curtiu as flores? São as minhas margaridas Ah, me lembro uma história divertida Há muito tempo um dragão veio pra cá Todo mundo se assustou Alguém tem que nos salvar! Daí juntei toda a minha coragem Adestrei o dragão pra puxar minha carruagem Gosto dele é uma graça, né? O nome dele é Margarido Sou a princesa! Não tenho medo de dragão, não Sou uma princesa! O meu vestido é uma beleza Ninguém se mete com a princesa O meu castelo reluz com pedras preciosas E a minha bicicleta é tão glamourosa A guarda real sempre está bem lustrada E o meu fazendeiro cultiva a minha salada Sou demais, sou a tal Meu sapato é de cristal Num duelo de espada Meu golpe é fatal Oh, minha atitude vale mais do que a coroa E a minha fama pelo reino todo ecoa Eu sou a princesa! Eu tenho um trono no quarto Sou uma princesa! O meu vestido é uma beleza Olha só quem chegou Tito! Sou uma princesa! Uh! Nem vem que saco eu não beijo Sou uma princesa! O meu vestido é uma beleza Ninguém se mete com a princesa Ninguém se mete com a princesa Obrigado.